Olá, sou o professor Fernando. Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gostaria de pedir humildemente o seu like, pois com ele valorizo o trabalho que estou fazendo. Se você é novo aqui no canal, peço também que faça sua inscrição. É de graça! E não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Vamos então para o vídeo? A lição 53, usaremos a figura musical mínima e sua pausa, que é o silêncio, e a semínima. A sua fórmula do compasso é o C, o 4x4, no qual representa que teremos por compasso um total de 4 tempos, e a figura que valerá este tempo no compasso será a semínima. A figura mínima e sua pausa valerá 2 tempos, e a semínima com 1 tempo. Observação. Essa lição tem como objetivo a definição do ponto de aumento. A figura musical pontuada terá seu valor aumentado, ou seja, manterá o valor da figura original mais a metade do valor da figura. Exemplo. A mínima vale 2 tempos. Com o ponto de aumento, ela valerá 3 tempos, pois o valor original dela vale 2, mas a metade dela, que é 1, é igual a 3 tempos. Na próxima tela, a parte de cima, o metrômbito e a parte de baixo exercício. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Au! 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 Do! Legenda Adriana Zanotto